Por um lado, esses monumentos paulistas, o Ayanguero, o Borba Gato, entre outros, eles têm a ver com o processo histórico que acontece em São Paulo, que é a criação de uma mitologia paulista, a criação da ideia de que São Paulo tem uma origem nobre. É um estado que enriqueceu só no século XIX, então era visto como um estado que não tinha berço, não tinha origem em relação aos estados do Nordeste. E aí São Paulo precisa criar uma história bonita para si, que não seja essa de degredados, de homens violentos que vieram para cá. E essa história é criada a partir da ideia de que há uma harmonia, de que existe um encontro entre o bandeirante e o indígena tupi, e eles se encontram, e aí eles vão criar a família paulista, o João Ramalho, que aparece muito nos monumentos, e a Bartira, que é a mulher indígena tupi. E aí essa mitologia criada vai ser muito importante para a criação de obras de arte, tanto na pintura quanto na escultura, e os monumentos refletem muito isso, esse diálogo, essa narrativa harmonizadora da história. né? né?